Isso é inegal. Isso é inegal. Quem vai que anima isso aqui vai ser o médico do doado. Cadê o médico? Ele é psiquiatra. Ele é psiquiatra. Posso falar? Não. Ele é psiquiatra. Não pode ser não. Nesse caso, ele pode. Pode? Mas o problema é que o doado está doente. Isso está doente. Eu vou na casa dele. Eu vou na casa dele. Eu vou perceber a pessoa. Valeu. Doutor... Doutor Luiz Antônio? Doutor Luiz Antônio? Doutor Luiz Antônio. Último dia de trabalho dele. Ele ia entrar de férias amanhã para o psiquiatra. E não veio. Porém, foi avisado só após o meio dia. Por isso que está gerando essa confusão toda. Oi. Quarenta. O último dia de trabalho do psiquiatra. Qual o nome do psiquiatra? Trabalha aqui? Trabalha aqui? É como aquele psiquiatra. O que está todo mundo esperando ali? Luiz Antônio? Luiz Antônio? Psiquiatra é doutor Luiz Antônio. Ele entraria de férias amanhã. Só que ele não veio hoje e foi avisado só agora. Meio dia e meia. Pessoal desde madrugada aqui. Esse aqui é o Sistema Único de Saúde. Documentário para... O fórum. Documentário para ser enviado pelo Ministério Público. Notícia Único de Saúde. Vitor do Cris... Vitor do Cris... Vitor do Cris... Vocês estão desde que horas aqui? Vitor do Cris... Madrugada? Alguém chegou de madrugada aqui? Alguém chegou de madrugada? Que horas que cê chegou aqui? Cheguei aqui às seis horas da manhã. Seis horas da manhã? É. E foram avisar agora, né? Avisar agora numa hora. E hoje era dia dele, né? Hoje. Ele também? Chegou de madrugada aqui? Ela chegou ali às cinco horas da manhã, pô. Quem é? Ela chegou? Às cinco horas da manhã? Esperando. Esperando esse psiquiatra, qual é o nome dele? Luiz Olan. Luiz Olan. Mas todas as vezes é isso. Ele não vem mesmo? Documentário confirmado. Ele não vem mesmo? Cinco meses, três, não mesmo. Ele não vem mesmo. Isso aí tudo vai ser enviado para o Ministério Público e Saúde.